Olá Pedrinho! Nossa! Que legal, né? Olha, você está amandando muito bem ali, tá bom? E continue assim, tá aqui. Você vai longe, muito longe. Parabéns, tá bom? E só pra te perceber, eu vou ficar aqui a noite inteira, tá bom? Calma, 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 tenha calma, tenha calma, não se exalte, não se exalte.